Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje vamos falar sobre jogos criados por fãs que foram cancelados graças às produtoras, ou não, porque às vezes nem sempre isso acontece. Veja bem, as produtoras tem que proteger os direitos autorais dela. Se a SEGA deixasse eu lançar, por exemplo, o meu remake grátis de Sonic, isso abriria um precedente dizendo que qualquer um poderia fazer isso, incluindo a Nintendo, por exemplo. Mas enfim, isso ainda nos permite lamentar por essas belezinhas que foram canceladas, né? Bom, nós vamos falar hoje sobre os jogos cancelados e alguns que estão aí ainda hoje pra sua diversão. Vamos lá? O nosso primeiro jogo de hoje é Chrono Resurrection. Alguém lembra desse jogo? Ele é um dos projetos mais ambiciosos criados por fãs, já que a ideia foi recriar todos os gráficos de Chrono Trigger em 3D poligonal e contar a história original do jogo a partir de eventos-chave da história. Já que recriar todo mundo criado pela Square lá nos anos 90 daria um trabalho dos infernos. O jogo é bonito até pros dias de hoje, e é uma pena que a Square mandou os advogados atrás do criador, porque, olha, sinceramente, esse jogo tinha tudo pra ser um dos melhores RPGs de todos os tempos e uma sequência, ou melhor, um remake realmente digno de Chrono Trigger. Nosso segundo jogo de hoje é Super Smash Flash 2. Super Smash Bros. é uma das melhores criações da história da Nintendo. O jogo, na verdade, surgiu de uma ideia preguiçosa de criar um jogo de luta com os próprios personagens da companhia, já que eles não estavam a fim de criar outros e esses fariam sucesso. Mas ele é executado de uma maneira tão boa que até a Sony teve que ir lá e copiar na cara dura, usando os personagens dela pro Playstation. Bom, mas e que tal adicionar uns personagens de outras franquias nessa brincadeira? É aí que entra Super Smash Flash 2, um jogo que coloca o Naruto, o Ichigo, o Goku e mais uma galera pra quebrar o pau aqui. Diferente de outros jogos em Flash, e que tem Flash no nome, é bem feito e funciona muito bem. Agora sim, daria pra acabar com aquela discussão chata pra cacete sobre quem é o mais forte. Apesar de todo mundo saber que o mais forte de todos é o Yusuke do Yu Hakusho. O nosso penúltimo jogo de hoje é GoldenEye Source. GoldenEye 007 marcou era como um jogo de tiro para consoles que finalmente provou que os videogames também poderiam ser uma boa casa para os FPS. Pena que a franquia nunca continuou bem depois disso, mas quase todo mundo que teve um 64 lembra com carinha desse jogo. E que tal jogar um remake dele? Bom, é exatamente isso que nós temos em GoldenEye Source, o jogo recriado na Source Engine e que continua sendo constantemente atualizado com mapas e ajustes de jogabilidade. Se você curtia o jogo do 64, esse jogo certamente é pra você. Fechando a nossa lista de hoje, nós temos Streets of Rage Remake. Streets of Rage foi uma das maiores franquias beat'em up quando esse estilo dominava os consoles, lá no começo dos anos 90. Pena que a SEGA não conseguiu dar continuidade ao sucesso da série com Saturn nem com Dreamcast. Recentemente, um grupo de fãs resolveu fazer um remake em alta definição dos jogos do Mega Drive e colocar todas as fases dos três games num só, criando assim o lindo Streets of Rage Remake. Que ao todo tem 103 fases e cuidado o suficiente pra mostrar pra SEGA como ela deveria ter tratado a franquia e lançado para os consoles atuais um jogo que realmente vale 15, 20, 30 dólares. Bom galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, se inscrevam, favoritem, deixem comentários e até a próxima. Tchau gente, lembre-se do sorteio. Lembre-se que também nós temos um Patreon. E ouçam o CriticalCast que saiu hoje. Tchau gente. Tchau gente.